Eu vou aproveitar o clima aqui da sala de reuniões da Modular Empreendimentos e falar de um assunto sério com você que compra um imóvel. No caso, eles estão vendendo as chácaras de recreio Nova Reata. E todos os lotes já registrados, é isso? Totalmente legalizado nos órgãos públicos, com matrícula individualizada. Enfim, a documentação é 100% em ordem. E quem comprar a vista já recebe a escritura, lógico, quem comprar financiado só no final, né? E uma promoção excelente para você que quer sair dessa poluição e comprar uma chácara para curtir com sua família. Chácara de recreio Nova Reata tem toda a infraestrutura. Eles têm piscina, quadras poliesportivas também, né? Tem... Lá dos papéis, católicos... Gostoso, mas você está vendo as imagens, é um lugar delicioso. E uma promoção ótima com a entrada facilitada em duas vezes. São dois pagamentos de 3.750 reais e o saldo em 24 meses de 312,50. Dá portaria com segurança 24 horas também. E uma área central com bancos, totalmente arborizado, um lugar delicioso, né? E fica pertinho de São Paulo, a uma hora e pouco você já está lá. Uma hora e dez. Uma hora e dez. No quilômetro 114 fica em Boituva. E com essa garantia também de tudo registrado, tudo bonitinho. Agora, se você quiser construir a sua casa, eles indicam também a construtora. Eles têm parceria com a Bruni, né? Exato. E para a construção da casa com material e tudo mais, eles dão todas as dicas. Dão toda a infraestrutura. Muito bom o preço. Uma ótima oportunidade para você comprar agora a sua chácara. O que você estava sonhando tanto. Chácara de Recreio Nova Reata. Eles ficam de plantão também no local, das 8 às 18 horas. Está na Castelo Branco, quilômetro 114. E qualquer informação aqui na Avenida Paulista, de segunda a sexta, horário comercial. 2006, quinto andar, telefone 288-8900. Chácara de Nova Reata, garantia e um local delicioso para você desfrutar com toda a sua família. Aproveite.